Comercial com o informe da CEMEC, em Terezinha, a CEMEC vai preparar para a primeira etapa do Censo Escolar de Educação Básica 2023. Confere aí, a gente volta já. Em Terezinha, na Secretaria Municipal de Educação, se prepara para a primeira etapa da coleta do Censo Escolar 2023. A data de referência é a última quarta-feira do mês de maio, que neste ano é dia 31. O preenchimento das informações é realizado pelas próprias unidades de ensino. De acordo com a Secretaria, a escola deve ter como base para o preenchimento das informações no sistema EducaCenso, registros administrativos que comprovem a veracidade das informações declaradas. Dos alunos, são consideradas as fichas de matrícula e frequência escolar e dos profissionais da educação, as fichas cadastrais. Além das documentações dos gestores, alunos e profissionais das escolas. As escolas e redes de ensino que possuem sistemas eletrônicos de registro de matrícula e controle de frequência, poderão declarar os dados ao Censo Escolar por meio da migração de dados para o sistema da pesquisa. O Censo Escolar é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Prefeitura de Teresina, cuidando da educação da sua gente.